Oie gente! Hoje a gente tá aqui pra gravar mais um desafio pra vocês! Dois especiais de desafios de 100 mil inscritos, então essa semana são 7 desafios, só que por problemas técnicos. Esse desafio não foi ao ar ontem, que ele era o vídeo de ontem, a gente não conseguiu gravar, então tá indo ao ar agora. E aí hoje ou amanhã vão dois desafios pra vocês, pra compensar sim. E o desafio que a gente vai gravar hoje é o desafio super pedido, mega ultra power, que é o desafio dos 7 segundos. E são 7 tarefas, 7 desafios, que você tem que dar pra pessoa completar em 7 segundos. E aí eu e a Thaís, a gente tava assim, meu Deus, o que eu vou pedir pra Carol fazer? Porque a Thaís, nossa, tava assim, né, matutando. E aí eu resolvi os nossos problemas com um aplicativo que chama 7 Second Challenge. E ele é o de graça, tem o The Second Challenge, que é pago, mas era 1,50 libras. Eu falei assim, não. Esse aqui de graça tá ótimo. E aí tem os desafios, e a gente pega e ele conta os segundos. Corra para a porta mais próxima e acerte com a sua cabeça. Como acertar com a cabeça? Assim? Ai, isso não se não. Ai, eu fiquei sem o dedão. Ai, eu pedi. O meu ponto de trajetória é pro meu pé, e o pé não tá indo, assim. Nomei 5 frutos que começam com a letra B. Banana. 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 Não sei. Nem eu. Nomei 5 raças de cachorro. Pinscher. Viralater. Schnauzer. Pá. Cocker. Cocker. É, Cocker. Ai, pastor alemão. Nossa, agora fez ano. Ai, isso é nojento, eu não quero. Fala. É, pra você lamber a peça da outra pessoa. Ai, não vem lamber. Por que que eu, Sofia, se eu ia me lasco? Vai, só pouco. Nem fica o seguinte, né? Vai. Tá, já ganhou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meca, que mancha. Chegue alguma coisa desagradável. Tô viva. Você não quer soltar o pulo, não? Não. É, ela tá de cunha desodorando, gente. Não tá fingido. Falou tentativo. Lata. Foi. Você latindo desse jeito? É assim que você late? Não sei, eu nunca tinha latido. Late. Late de novo. Não. Eu vou latir também, daí, então eu vou botar qual que eu latindo mais feio. Ai, você tá mais pra um espinho. Ai, para. Tá, deixa eu... E o próximo é... Você tem sete segundos para achar e escolher um objeto que comece com a letra do seu nome e confessar o seu amor por ele. Tapete, você é o amor da minha vida, eu não vivo de sem você, porque você me abandonou e me provocou pelo Rodolfinho, aquele ingrato vagabundo que te deixa cheio de pelo e me dá alergia. Pronto. Foi uma confissão meio... Mas, tá valendo. Lampe o seu cotovelo. Eu deixei lá, é só pra você fazer o meu meio lindo aqui. Eu deixei de barulho. Ai. Lampe o seu pé. Não. Parte de cima, vai. Eu não consigo. Vai, ajuda. Parte de cima, né, criatura. Olha, eu nem contei os segundos. Eu queria que você fizesse. É porque eu só vai travada. Ok, no mês 5, capitais europeias. Paris, Bruxelas, Berlim, Amsterdã. Opa! O quê? Sete segundos. Ah. Londres. Oh. Faltou uma. Pé. Essa não tem graça. O que que é? Lamba. A orelha. De outra pessoa. Vai. Pode ser a orelha do meu cachorro aqui atrás. Só uma pessoa. Tá bom. Reca. Tá bom. Deixa eu contar pra... Dá orelha aqui. Tá ótimo. Que nojo! É. Reca. Eu não sou um macaco, mas eu pareço um burro, um asmo. I'm not a donkey, but I look like a donkey. E aí bate em você mesmo enquanto você canta isso. I'm not a monkey, but I look like a donkey. I'm not a monkey, but I look like a donkey. Tá ótimo. Vai. Faça uma imitação de um hamster raivoso. Um hamster raivoso. Vai. Gente, eu nomei da minha amiga da Ligia. A gente falou que a gente era hamster. Tá. Escondi a coisa nas bocheiras. Um hamster raivoso. Ok. Nomei três presidentes dos Estados Unidos. Bush, Kennedy e Obama. Eu não entendo como tá. Nerd assim mesmo. Tô lembrando esses três, se fosse quatro. Nomei cinco animais. Cavalo, macaco, burro, jegue. É. Cato. 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 Tá bom. Dá pra entender que era gato, né? Cato e gato, porque eu falo é cat. Slap your nearest person. Ai, não. Ganhei. Uh, meu Deus. Tente peidar. Peidar. Tente soltar um pum. Fala uma coisa bonita, pelo menos. Tá, eu posso tentar, mas eu não consigo. Gente, isso aqui, ó. É minha blusa na cadeira, ó. Não tô pegando, não. Só tô... Falou. Eu não consigo. Coma a comida mais próxima. O que tem de comer aqui em cima? Vai. Vai. Nossa. Até. Não, deixa ele de canal. Mas não tem. Não, não tem. Não. Você já tem na sua bolsa. Que você tem que me dar na sua bolsa. Não tem. Você já comeu tudo, vaca? Não. Eu parei de me dar comigo. Não. Você tem só segundos para arrotar. Arrotar? Eu não sei arrotar. Nossa, que macha. Que medo. É a primeira vez que eu faço isso na minha vida. O que? Levante-se. E faz isso de conta que você está mijando, fazendo xixi, na outra pessoa, enquanto você canta. Você vai fazer de conta que você está mijando aqui em mim. E canta. I am the time. I am the time. se depender se você não está certo para ganhar dinheiro e morrer de fome. As duas não sabe. Conta isso que é. Um, dois, três, quatro, cinco. Imagina se eu fosse contando. Imagina se eu fosse contar. Não é isso que faz isso. Não é isso que eu faço na faculdade de engenharia. Bom gente, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse desafio E no próximo vídeo a gente vai apagar o mico No vídeo que vai ao ar daqui a pouco Ou amanhã Cedo A gente vai apagar um mico Um mico que vocês sugeriram lá no vídeo Do toque no meu corpo É porque Nós duas empatamos e nós duas vamos apagar o mico Isso não é justo Porque ela paga na cabeça Para É verdade Gente, não é justo isso, eu pago a mico por causa Você roubou, você que pariu o mico Eu não roubei, você lembrava? Eu não lembrava, eu sinceramente não lembrava Então não me suava Você sempre jogou a melancia na minha cabeça Porque você não conseguiu Mentira, eu sou uma pessoa boa, eu jamais faria isso Aham Aham Gente, eu jamais faria isso, tá? Aham Só que você não conseguiu, larga Vai ir na outra Dá gente, um beijo, até o próximo vídeo Tchau Que que é isso? Ai Que que é isso? Essa batata da...